E aí galera em horário de pico Beiraba MG hoje que dia mesmo que dia hoje é sexta-feira meu Sexta-feira e olha só para você ver o momento brabo aqui o momento brabo e hoje é tão 32 graus por aí a quente tô aqui perto da Uniube aqui ó o polo é a de Uniube essa que cruza aqui na frente aqui a Guilherme Ferreira Essa rua aqui eu não sei qual que é não cara essa aqui eu acho que é a Pior que eu nem sei o nome dessa rua aqui se alguém souber aí comenta aí galera O pessoal tá perguntando aí se o Beiraba é um lugar bom de morar galera Eu acho que se for ver pelo tanto de gente que vem pra Uberaba de outra cidade Ué se a gente for ver por essa lógica deve ser bom né Porque muita gente fora vem pra cá né Entendeu Emprego é bom Tem muito emprego aqui cara Eu mesmo sou um operador de empilhadeira Porém não tô exercendo minha função no momento Mas Tem muita vaga De operador de empilhadeira sabe Serviços gerais Tem um tanto de coisa aqui cara Vaga de serviços gerais tem muito aqui entendeu Ó isso aqui do lado aqui ó O hotel Tamareira Aqui do lado esquerdo aqui ó Prime Hotel É 5 estrelas meu amigão 5 estrelas Entendeu Então assim Beiraba cara Pela minha opinião É excelente É muito bom de trabalhar E de morar Tá Aqui a gente tá no centro da cidade viu Centro da cidade Essa rua aqui É a Tristão de Castro O Tristão de Castro Ó os motoboy ó O motoboy tá aí ó Correria no dia a dia Tem muito entregador de iFood Uber Cara pra Uber aqui Rapaz Tem amigos meus que vivem de Uber Já mais de 5 anos aqui Tem amigos meus Que saiu de De carteira assinada Saiu de Assinar carteira Tá trabalhando no 9.9 de moto Em drive E 9.9 Perguntei se Se ele pretende Arrumar um trabalho Registrado Que é não Ele já tá avisando Em comprar um carrinho Ficar No Uber E 9.9 Entendeu De moto Provavelmente Se ele comprar o carro Vai ficar só no Uber né Mas pelo 9.9 mesmo Fazendo corrida Como se fosse Motor táxi Aí já tá Ele já tá Sustentando ele né Tem um amigo meu Que lá aluga carro Ele lá aluga o carro Ele lá localiza E já tem mais de ano Já Ele paga 2.500 No aluguel do carro Aqui em Uberaba E ele paga O aluguel do carro Combustível E ainda tira O salário dele Mensal Entendeu Então assim Dá pra tirar uma grana né Essa avenida aqui Galera Essa aqui É a avenida Esqueci o nome Essa daqui É a rua Ituiutaba Galera Para os vídeos Não ficarem muito longos Eu tô fazendo Vídeo de 5 minutos Então esse vídeo Ele tem um segmento Tá É só você ver aí O mais atual Desse aqui Tá Então a gente vai dar O segmento Que essa rua aqui E batendo um papo aí E desde já Agradeço você Já se inscreve aí E deixa um comentário Legal aí Sobre a cidade de Uberaba Ou do O que que você Da onde você Está nos assistindo Entendeu